Que pariu Então bora mano, Rambo 6 com os Lex e Pati E ai manos Não, cansei, cansei de ser, não vou carregar nessa porra agora Ah, tomar no cu Rambo Lex com os 6 Pati, fique concentrado, porque é miúdo O time dos... vamo ai, vamo ai Que que ta de... pô, recrute estéreo Seja um time bom Vai, vai estéreo, vou atrás de você então, bora Estourar o teto, estéreo Matei, 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 vambora Tá saindo lá no caminho de mim, ó Vou tentar ir pelo teto com o termite, você quer que eu vá em baixo, Drizzy? Eu entrei em garagem, ó E já foi Não, não, mãe Obrigado, viu? E o da Puta, não morreu esse filho da puta? 3x3, nego Caralho, o cara não morreu, velho Que merda Deixa eu carregar eles Eu quero achar um dos caras tão, não achei ninguém Tá vendo uma escada aqui Fiquei andando objetivo Filho, dá pra ter em cima de mim Merda A Valk tá dentro do cofre, hein? Tá Tem um aí em cima, a Valk dentro do cofre e tem um dentro do objetivo Mas A de cima é que eu tô preocupado Ah, o de cima pode me f*** aqui Espero que eu não procurei onde estão as câmeras da Valk Eu vou conseguir termitar o outro lado aqui Tá na cofinha, tá na cofinha Ah, puta sério Um tá dando objetivo e um no cofre Baixa e... Solta um no cofre Vaca Mais um Tá dando objetivo, mano Claro que tem buraquinhos lá dentro Boa time, caralho Boa time, caralho Boa time, isso aí que é beautiful Defender que eu sou bom, né? Armários 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 a gente voltou? É melhor, né? Aqui os buss também é bons Aqui os buss também é bons Aqui os buss também são de janela Mas a gente vai para trás Pô, eu tô preocupado com o Dudinho, mano Eu acho que ele realmente quebrou o monitor Ele quitou de tudo, não tá nem no Twitter Ele ficou chateado, né? Porque realmente, você bater com o tripé do microfone no monitor, fica dependendo da fur que você faz através do monitor, mano Não, já era Se realmente fez isso, já era Ninguém foi de Hulk Alguém fecha a lan house aqui, mano? Ela é aberta? Eu vou fechar os dois Vou fechar lá pra tu, né? É, fecha os dois, Estaninho Aí, aí eu vou te dar valor Se eu vou fechar os dois Aí eu vou falar, caralho, Estaninho é pica, mano Não, mas é que eu vou ter orgulho de você, né? Se fechar os dois, eu vou falar, caralho, Estaninho Fechou os dois, mano Eu gosto muito do Estaninho Oh, eu vou só dar um tirinho aqui, pessoal E eu vou, tá bom? Volta a paixão Eu juro que eu não vou morrer Te quero morrer Paradeiro do container biológico desconhecido Garantir o seu prazer É, eu sou muito ruim mesmo, né, pessoal? Pode concluir Eu sou realmente uma paz horrível Só nasceu o Capitão no caminho de minhas Parede, protegida! Aqui, se levantou Não tô ouvindo nada aqui Ah, tá aqui, ó Ó, tão dronando Aqui, o princesão Drone, drone Também ganho Sai daí Daí o buraco de minhoca Peguei o Thermite, nego Oi, o Thermite O que eu quero fazer? O seu nome é meu Ó, ó, ó Buraco, buraco, buraco de minhoca Buraco de minhoca Peguei o Capitão Boa Mano, tem uma aqui comigo Ó, o Princesinho lá, o Princesinho lá Triste Solitário Oi, aportei, princesão Careful, careful, Martin Don't have presses Onde está? Ó, o Princesinho Onde está aí? Não sei, não sei de onde eu estou É, não lo sabe, não lo sabe? Um garagem, um garagem, um garagem Entra esse carro preto É Blackbeard É Blackbeard É Blackbeard Não, é Estou morrendo, ouvei Vai Se ele quer jogar sério essa aqui Vai tomar no cu Sorry Tio, vê isso aí, porra Essa aqui a gente vai brilhar Mano, meu cu Martin, deixa eu morrer Oh Porra, Martin Porra, Martin Tem Ah, mano Ó, o cara está ali Não era Tio, Tio Hum Triste dois, hein, mano Olha só que segura aí Aí dentro É um bug É um bug Desarruxar Eu ruxo lá Ah, mas garagem não tem ninguém, nego Oi, Serrinho Mas pode dar a volta, né, Serrinho Esse jogo você pode andar, filho Não tem essa sabedoria Você tem a escolha de fazer o que você quiser É livre Não, mas fica nas duas Aí você aperta aí Daí você troca de câmera Ó, o cara está cobrando um buraco de minhoca Não tem intermite O Sérgio está na garagem Você está indo com o corredor, GG, querido É, só que você está comendo, né, Pati? E o daí, estou matando pra caralho É, está só com o cor, está jogando Está jogando com o queixo aí, porra Ah, está matando Tá jogando com o queixo aí, porra Eu preferi falando em espanhol do que em inglês, amor É, calma aí Tá foda, hein, amigo Abra aí espanhol Marparido Martin, eu morri por ti Sério, eu estava buscando Estava buscando Estava buscando Oh, oh, buraco de minhoca, buraco de minhoca Caralho, nosso orienta Tome, cuidado aí, Tome Ele está quase pôr na cara, Tome Tem dois aí, tem dois aí Toma, toma cuidadito, Tome Cuidadito, Tome Dois, dois, tem dois Ai, Tome Tome Filha da puta Que é de suicida do caralho Estava mostrando Estava mostrando Meu temente aí não dá cara Olha, ele está correndo aqui na escada Ele está correndo aqui na escada Por cima de mim Segura ele aí, Dudu Está vindo, está vindo Está vindo Fui fobido, fui fobido Passou, passou, passou A hora, a hora A hora A hora A hora A hora Fui fobido Nossa Nossa Que cena foi essa Eu acertei todos os tiros nele O cara ficou com dois de vida Eu cheguei a derrubar ele para a Tiff Não Eu não sei quando você deu de dano Mas eu dei um bocão nele Quer apostar que ele é gringo? Eu aposto que meu cu que esse cara é gringo Aí, olha o que eu falei Filha da puta 200 de ping, né? Lai compensation do caralho Que os caras colocaram nesse jogo, mano Não, eu não entendi esse lei compensation Que eles decidiram fazer Não era, mano Não tinha essa vantagem em lag antes, mano Ah Foi do penúltimo update Que agora tem um lag fudido E os caras tem vantagem Vamos tentar jogar na boluda E depois ver como que está Imagina a gente com lag compensation na Dimitrinha Você precisa achar o container biológico Patrinho, porque você está online aí E aqui no meu teste você está falando Que eu não estando Impotividade Verão São drogados, né? Tem gente não São drogados Esses caras são drogadas, né? São caras que usam drogas, mano O baixo é novo É, se perder eles vão repetir, né? Muito bem Container biológico localizado Desespero Ah, tem um cara que joga o peito da voz boa aqui. Porra, mas o cara faz a piada comigo, sendo que eu não to ouvindo a voz do cara. Eu quero fazer uma teoria interna com vocês. Eu quero ver. Boa, boa. Não teve pra ninguém a caminho de minhoque. Agora ta vindo. Cuidate, Martin. Tienes unem camita de miokita. Duiz, quer pegar a garagem? Cuidate, Martin. Tem que ver se consigo meter um drone em garagem. Segura ai. Vou ficar esperando o seu dronezinho. É que eu to com o drone por dentro. Ai, buguei. Ó, tem dois... Tem dois mirando... Caminho de rato ai. Drizzy, garagem ta clear. Ta full clear. Pode entrar. Você olhou direitinho? Pode ir. Pode ir, pode ir. Tá tudo limpo. Pode ir sem medo. Tô olhando pro fundo ai né. Drizzy, se você chegar na portinha lá e rasgar... Ah não, não dá não. Eles tão no corredor do cofre lá, ta ligado? Tio drone daí, tio drone daí. Tá. Tá piranha. Então a senhora ta aqui. Deixa eu ver. Ó, na sala da frente ai Drizzy tem 80 mil arames. É a sala do objetivo. E tem um cara mirado. Na do cofre, eu sei que tem dois. Repondo carregadores. Pode gastar bala que eu to com 80 só. Eu vou tentar ir por cima. Cuidado tem uma bala que li no saguão principal hein. Que li pela cozinha na real. Qual que é o saguão principal? Qual que é o saguão principal? Tá, só mira ai nessa porta. Matei a Valk, matei a Valk, matei a Valk. Tô ver ela recarregando. Ah, tomei de cima Ah, velho, o que esse cara tá fazendo aí, mano Ah, eu vacilei, os cara cruzeu o tiro em mim, mano Dois dando objetivo O punch tá com 10 de 20 de vida, eu acho, dando objetivo Sério, filha da puta É esse aí, meu Dando objetivo também, tem mais um dando objetivo O outro não sei onde tá, não Tem em cima, o smoke tá em cima, querido Ai Ai, que merda Caralho, me pegou Estava buscando Eu vacilei, mano Aí eu treinei pra fire no lugar errado, tinha o cara treinado naquele cano de novo Cruzada, eu tirei em mim gostoso O parabriso estourou igual Um orgasmo Oh, Drizzy Na moral, sabe o que eu acho que deve ser fazer? Aquela marotada Morrer, se jogar da janela Aquela marotada, é sério Eu vou agora Arquivos? Ah, arquivos, arquivos é bom, não tem nem nada Eu acho que dá, hein, mano Alguém marota a beco lá, vou marotar lá na frente Esse vai ser o ronde da marotada, vai marar todo mundo fora Bora, foda-se Foda-se, se morrer, foda-se Dois a um, a gente tem Se morrer, foda-se Se morrer, foda-se Tem o Martin pra carregar a nós Não, não Não, não O Estarinho tá fazendo a média de 10 kills por partida É, Estarinho tá matando a carreira, deixa ele carregar a nós já Não, Estarinho Não, Estarinho Você veio todo o Marrento Agora representa Mas não vai Te carreguei durante um ano, né O Drizzy, você vai naquela entrada Você vai na da frente Bom, eu acho que eles não vão beco, não É muito vacilo e beco, né É, na outra eles foram beco Eles foram beco? Seu só um caminho de minhoca Seu só um caminho de minhoca Eles não foram garais Não deixem da parede Eu queria só preparar o cenário pra galera aqui Fica mais de boi, né Eu espero que os caras não tenham ido a live, né Hum, tá acendendo aí? Puta, pior que eles tão vendo Tem o patrão Lembra que ele fez a piadinha lá? Aham Bom, o Maru tá novo Cara, nasceram o caminho de minhoca não Nasceram no dado, nasceram no dado aqui na frente Feco também não Eles descobriram Bele, tenta, tenta Nasceram tudo na frente da garagem Dispositivo ativado Te vira aí, está aí Me vira já, mano Um cara Não consegui matar ele, mas me A Joguei uma câmera lá fora Talvez dê pra ver Plantando interceptador Ó, peguei os caras lá no spawn deles, lá na garagem Tem câmera no lobby Estão entrando agora, velho Entrando aonde? Na porta principal? Na porta principal e garagem Eu não tenho visão exata ali Mas ou é um ou outro Mas ou é um ou outro? Pô, atiraram? Eu subi aqui? Filha da puta! Não consigo nem subir mais na impressora, mano Eu sou um merda Nossa, eu tô muito merda Mô! Mô, bocaralhação! Foi esse aí que eu tinha miado Porra, Tomy, abaixa essa câmera era o seu filha de uma punta. Quando é que ele previu certo, ó. Cusão. Se o cara derrapeou, eu mato. Hermite. Ah, eu deitei, mano. Por que que não deitou? Nossa, Hermite ficou com 10 de vida. Todo mundo ficou com 10 de vida nessa merda. Peguei, peguei. Ah, só deitei, eu não matei, mano. Tem mais ladrês? Não sei. Só tem passo. Por que destruíram a câmera lá, já. O cara tá dranando, ó. Viu o cadáver dele passando ali, ó. Queria meter aquela C4 lá. Tenta sair pela esquerda aí, se o cara é revivendo a DCV. Pô, passou, passou. É, aqui, ó. Chegando pra fire, chegando pra fire. Tá revivendo. Fodeu. Vai. Ah, moleque, bobo. Atinha a cara. Não dá cara, não dá cara. Não emociona, né? Brilhei, brilhei já. Eu fiz o que tinha que fazer nessa porra. É, não emociona, né? Faba aí, ó. Na tua direita, atrás do balcão aí, ele tava. Acho que tinha alguém ali, sério. Passou a mirada no cara. Não, passou. É atrás do balcão também, sério. Cuidado. É, tá um agente inimigo vivo. Falta um. Será que ele tá ali ainda ou era esse bug? Eu vou tirar a cara, foda-se. GG. Não, o último tava dronando lá em cima, mano. Tem pra que emocionar aqui agora não, querido. É, era esse bug que tava no, que é tirando o Pachiff, eu acho. Não, o cara que atirei me é muito ruim, porque em qualquer situação ele é morrido. É, porque é bug, mano. Ele recolhe gostoso do bug lá. O bug não dá pra jogar com a Kog, não. O Pachiff tá emocionando, Pachiff. Tô não. Tô indo no negócio. Tô emocionando, Pachiff aí. Tô não, tô não, tô não. O Sterling tá em cima já, mano. Tô subindo dois, não. Vai morrer pra todo mundo. Vai, vai dar uma merda. Vai não, vai não, vai não. Eu já... Ó, tá na minha esquerda aqui, ó. Tá na minha esquerda e passou a cozinha. É o drone dele aí, ó. Passou a cozinha. Passou a cozinha, passou a cozinha. Nem saber. Aí, ó, tá aí cozinha. Mira aí, mira aí, mira aí, Sterling. O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Aguarda. O percozinho acertou. Os inimigos não protegeram o conteneiro a tempo. Vitória dos aliados. Pra que não, né? Ué, eu vi o passo dele passando pra esquerda. Pra cozinha. Eu tava... Ah, não era eu ali. Não entendi também, ó. Quem voltou? Ah, Pedrinha. Isso aqui era o Duda. Tô preocupado com o Duda também, cê acreditam? O que que foi que aconteceu? O Duda, ele ficou irritado e empurrou o microfone. E o microfone varou o monitor dele. Caraca. Parar o monitor. Estadão. Estadão. Eles ganharam alguma defender? Martin, Martin. Pega, Martin. Pega, meu. Pega, meu. Pega, meu Martin. Martin. Buena. Buena. Buck, né? Buck, né? Buck preferia os packers. A gente não tem mais. A gente tem mais. A gente pode ver o que ficar do que é, deixando ele de recrute. A gente vai ficar do que é, deixando ele de recrute. Eu vou lá em cima, pra ter certeza, mas eu diria que é cozinha. É lá no final. Cozinha? Acho que é cozinha mesmo. Até mudar o spawn aqui. Ih, ué, que adora tacar cozinha. Também. Ficou delícia. Até mudei pro B, por lá. Deve ser pra mudar de classe, mudei de classe. Marca o meu bagulho, seus piratas. É, deixa os amigos fazer ponto, mano. Agora você quer roubar todas as kills. Não quer deixar os amigos fazer ponto. É, virou o dono do jogo. Só se da Ubisoft agora. Cuidado no Mario Taddy. Corre pra direita. Vou agacha e espera aqui, ó. Corre pra direita. Os dois avançaram. Vou matar a mãe de você. É, eu corri pra direita. Sério, já tá lá dentro do objetivo. Onde é que seria da punta? Sério, parede do seu lado, tá estourado. Ó, passou ali, ó. Tem ali, ó. Tem ali, sério. Não põe a cara na minha mira, sério. Vou te matar. Filha da puta, quase te matei. Não, eu devia ter matado, Patiê. Eu devia ter matado, Patiê. Devia, viado. É, você não pode admitir, não. Devia. Ia ser, na moral, ia ser um one hit, two kill aqui. Porque eu ia pegar a cabeça dele e do dock lá. Um bocão só no dock. É, Patiê. Fica o que eu te falei que essa partida ia ser, Patiê. Sério, não é mais o meu estagiário, não. Perfeito. Eu quero matar também, palma com o de vocês. Cadê? O próximo é meu. Oi, gente. E aí, Felipinha. Chegou no final do Rainbow, hein, Felipa? O final já? Ah, eu queria matar só, pessoal. Tá bom pra matar. Ah, deitei a Valk. Deitei a Valk e deitei junto. O pior é que eu também sabia. Puta, que merda. Olha, o Hulk tava na frente. Ah, mano, que mentira, velho. Foi o bocão, isso? Ah, o Hulk deixei no chão. Vai, agora é a hora do Martin e do outro carrega-nos de uma vez. Go, Martin. Go, kill someone, Martin. Kill someone, Martin. Vamos fazer uma aí, né, caralho. Sair desse zero aí. Carregaditos, carregaditos, matá-lo. Sim, meu irmão. Os caras não passaram muito demais, né? A gente só pega idiota, velho. A gente só pega idiota. Sempre depende da gente carregar, né, velho, caro. A gente nunca vai pegar um cara que vai carregar-nos. É só idiota cair no chão. Ah, mano, caralho. Deitei aquela vau aqui, velho. Ele tá com medo, ele tá com medo. Não tenhas medo, Tommy. Não o temas, não o temas. Coma lá todos. Passa com que como mierda. O que esse jota tá mirando aí, mano? Ele tá mirando o monitor. É o monitor do Dudo. Olha o cagaço do maluco, velho. Vocês vão aí jogar o que agora? Todos vão jogar Roblox. Você tem aí, Felipe? É Roblox? Não, nem sei o que que é. Baixa aí. É, é de graça. É no Steam? Não, é sério? É sério. Roblox, seu mano. R-O-B-L-O-X. É mentira, Felipe. O que que... Para, para, estéreo. Para de usar ela. É assim, Felipe. Que depois a gente vai jogar e vai falar... Ah, era verdade, você não baixou. Baixa aí, pode baixar. Mano, os caras tão parados no mesmo lugar. Faz cinco minutos. Desde que a hora que a gente morreu, esse Tommy tá parado no mesmo lugar. Tommy, mata-lo. Mata-lo, Tommy. Que isso, gente? Meu Deus, caralho. Tá dentro, ele é o perretivo. Vai, porra. Vai, filha da puta. Vai tomar no cu, caralho. Porra. Duas horas, caralho. Cara, vai ali a minha hora, mano, uma hora pra destruir a câmera. Mas nem tomaram a dor, né? Objetivo, gente. A gente tá minando aí, não é aí não. É cozinha. Cozinha, é isso aí. Aí, atira na cabeça dele aí, ó. O cara passou na mira dele, ele atirou. Tem um cara na sua mira, filho da puta. Olha, olha isso. Atira, atira, atira. Ele afastou, ele entrou mais na mira do cara. Finalmente, filha da puta. Continua agora, vai. Ah, Val, Val, Val. Tem um aí, tem um aí. Atrás dessa mesa aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora, eu tô com o meu pau na parede. Ai, vai, 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 vai. Capca, 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 Capca. A a gente é aliado... Dere Etchia! Dere Etchia! Dere Etchia! Dere Etchia! Aliados neutralizados. Cé da puta. sanctuary, não sabe que é socorro, o cara sabe sobre socorro. Oская, qualquer um sabe que é colocado. Qualquer, sabe doce Derecha? Derecha Oxe, gringo burro do caralho, mano Caralho Não dá pra depender dos caras não, mano Elas vão muito ruim, nossa senhora Eu prefiro escritóriozinho, mano Escritóriozinho a gente dá show É, escritório dá pra levar, hein E aí, Dries, mais uma marotense? Cara, eu tô inconformado O cara não sabe o que que é uma derecha Derecha? Vê se pode, mano Ô, não vamos marotar não Vamos jogar de boa aí, a gente tem que ganhar essa porra Agora se a gente não ganhar, vai dar aquela emocionada, velho Então vai ganhar porque eu quero jogar com vocês A gente vai jogar Roblox, Felipe, você já baixou? Não baixei, não achei Como não, Filipa? É aqui, mas sim, não tem isso Não, não, Google, Filipinha A gente é no site oficial, né, não me vai baixar a vida Jogou com QW, Roblox 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 Vê aí se é mentira Vê se não tá dando view pra caralho no YouTube É Minecraft isso aqui, mano? É Minecraft isso aqui, mano? Roblox é tipo Minecraft, né? É melhor que Minecraft Oxe, o que que é o Sam? É o Minecraft Não, mas vocês vão gravar isso? Vamos, vamos, em live Não, não tô jogando não Nem sei o que que é, Drisco Não, é sério, é pra... Não, é sério É sério, Filipa Eu não joguei uma câmera, gente Sem maldade Por que que tá todo mundo no chat rindo da minha cara? Não tem ninguém rindo dessa cara, Filipa Não tem ninguém rindo dessa cara, Filipa, nossa Trauma Patife tá zoando com a Filipa Eita porra Tira a cara, sério, tira a cara Não emociona, sério Já fez o que tinha que fazer Vai levar Vou fazer aqui a minha conta então E já me adiciona aí, Filipa Eu sou patife.gamer O Drizzy é o Drizzy com U Stereo é Stereonline com um O só Não, nesse eu coloquei o Drezinho BR Ah, você colocou o Drezinho BR? O Drizzy tava sendo usado já Pois é, eu adicionei um lá que é errado O Drizzy tava sendo usado Tem cara pendurado aí? Ah, não é para a boia né Ó o cara aqui, ó o cara aqui Ó o cara aqui, ó o bobão Será que eu consigo pegar esse bobão daqui? Pessoal, só tá eu no objetivo, vocês tão ligado né Todo mundo emocionou Ah, não matou, que mentira Tipinho, volta a ficar comigo aqui Não dá, se eu for eu vou morrer Ah, mas estão todos marotados Estou aqui tão sozinho, tão abandonado Opa tipo, sai pela janela do lado e mata o cara mano Até ele voltar Aí tá ali, ele tá ali Sai pela janela do lado, sai pela janela do lado Só tá entendiado aqui mano Pula Vira Trinta de vida Trinta de vida Trinta de vida Ai Drizzy, cê tá de dock, Drizzy Eu vou correr pra você Drizzy Ah, agora você vem né Agora você quer né Não, agora não vai ganhar também Só que agora não vem Tá sobrando mulher Me cura Drizzy Para Drizzy Tenta aqui no sofazinho comigo Vamos conversar Então Desculpa, é que eu emociono as vezes E eu fico muito Eu fico muito nervoso, sabe Aí o cara apareceu lá, mas eu matei ele Eu mereço Não, vem essa bundinha Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu vou te dar viagem Tá ali, tá ali, tá ali É, é, é É bundinha de que Drizzy? Fala de novo Os cara fica zoando Morrem Eu acho que eu não entendi Já virou diamante, Drizzy? Ah, o Martinho caiu A gente não dá pra confiar Ai, ai, Drizzy, eu acordei Eu cheguei, ia jogar bem agora Ai, minha nossa senhora Drizzy tá lamentando a minha morte Boa, garoto Tobi, vai pro objetivo, vai Tobi Fica aí sozinho não Tobi Tobi Tobi, cara, agora tu foi longe Gostei Oh, o Sterio é muito fã do Tobi Entrevista Muito fã Eu adorava também Era a única charge que eu não consegui, não aguentava Cara, era muito chato o Tobi Entrevista Nossa, era muito bom Espírito em Fimose, mano, Espírito em Fimose era muito chato Nossa, o Tobi era muito bom Tobi era legal Eu só gostava das musiquinhas Pedro, pare-me mais Como é ser escravinho do Drizzy Olô, ok De graça Escravinho sexual É, por causa do vento, né Drizzy É, tá frio pra caralho aí Drizzy Onde é que é esse banco aí? Vai Drizzy, ganha logo essa porra aí mano Aí, o Tobi Aí, boa Tobi O Tobi Te amo Tobi Te amo Tobi Esquece lá Derecha Olha, olha Até nem soltou o botão no mouse Continua segurando Ai ai, eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu ia carregar essa né? Então tá bom É nóis É nóis Tá vamo, vamo, vamo Tobi Tobi